Seja muito bem-vindo ao canal Crivo Filosófico, o seu canal do conhecimento. E você que está chegando agora, é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ajude-nos a chegar à marca dos mil inscritos, deixe o seu comentário, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas cheguem a este conhecimento e deixe o seu like ao final do vídeo, caso você goste, ok? Hoje estarei tratando da biografia e da bibliografia de C.S. Lewis. Clive Steppel Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, nasceu em Belfast em 29 de novembro de 1898, faleceu em Oxford em 1963. Ele foi um dos maiores intelectuais do século XX e um exímio escritor, tornando-se, muito provavelmente, o escritor mais influente de seu tempo. Para se ter uma ideia, Lewis foi professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a sua aposentadoria. Ele escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vaso público, e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. C.S. Lewis é lembrado principalmente por duas coisas. Primeiro, ele é reverenciado como autor dos sete livros que compõem as Crônicas de Nárnia. Esses livros, especialmente os de Estreia, O Sobrinho do Mago, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa, tornaram-se clássicos da literatura inglesa, obras que atraem as pessoas a um mundo rico e imaginativo, que ajuda a pensar nas grandes questões acerca do significado e do valor delas mesmas. O segundo motivo são os seus escritos cristãos, também conhecidos como livros apologéticos. Falando um pouco da sua infância, Lewis logo na juventude se tornou ateu convicto. Serviu no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial e desistiu da religião por conta do sofrimento e da destruição que viu ao seu redor. Mas, ao passar dos anos, foi reconsiderando sua posição e, gradualmente, chegou à conclusão de que a crença em Deus era a forma mais satisfatória de olhar as coisas. Essa mudança é explicada em uma série de livros best-sellers, sobretudo na obra Cristianismo Puro e Simples. A vida de Lewis foi muito difícil desde a infância. Sua mãe morreu de câncer antes que ele completasse 10 anos de idade. Foi gravemente ferido em batalha nos campos da França durante a Primeira Guerra Mundial. Casou-se tardiamente e viveu a tragédia de ver sua esposa lentamente perder sua longa luta contra o câncer. Deste modo, Lewis é uma pessoa que pensou muito sobre as grandes questões da vida porque suas próprias experiências as despejaram sobre ele. Apesar de não ser titulado como filósofo, ao meu ver, bem como de muitos estudiosos, Lewis foi um filósofo e seu modo de pensar filosoficamente não é aquele de Botkin. Suas ideias foram forjadas no calor do sofrimento e do desespero. Quanto à sua bibliografia, há muito do que se falar. Por ora, apresentarei aqui, não em ordem cronológica, suas principais obras. E desde já, peço desculpas caso eu não cite alguma. No que se refere aos livros de ficção, tem-se a trilogia cósmica, a saber, além do Planeta Silencioso, Perelandra e aquela Fortaleza Mendonha. Tem-se as Crônicas de Nárnia, composta de sete livros. Ele também tem muitos escritos de não-ficção, conhecidos como livros éticos apologéticos. Tem-se o Cristianismo Puro e Simples, Abolição do Homem, O Peso da Glória, Os Quatro Amores, Deus no Banco dos Réus, A Última Noite do Mundo, O Problema do Sofrimento, Milagres, a Anatomia de uma Dor, Surpreendido pela Alegria e Como Cultivar uma Vida de Leitura, Além de Muitos Outros. Bom, eu poderia ficar aqui mais tempo ainda falando das obras de C.S. Lewis. Como eu falei, são mais de 30 livros. No entanto, como o vídeo tem a intenção apenas de introduzir a biografia dele e a bibliografia, que é muito vasta, eu vou ficando por aqui. Caso você tenha gostado, deixe seu like e até a próxima! Tchau, 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 tchau!